Fala, povo! Beleza? Acabei de pousar em Teresina para um evento da Aldax. É o avião aí. Então, vamos lá conhecer a linha 2020 da Aldax. Música Já no dia seguinte, agora vamos para a apresentação da linha 2020 mesmo, Aldax. Eles vão fazer tipo um desfile das bicicletas logo aqui. Vamos lá pra ver então. Música 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 E aí, povo! Vimos aqui para a fábrica da Houston, que é a fábrica da Aldax também. E eles fizeram um circuito dentro da fábrica, e aí agora a gente vai testar as bicicletas, é tipo um short track, que eles saíram aqui dentro da estrutura mesmo. É interessante esse conceito. Vamos ver. Música Interessante é que eles fizeram uma exposição para mostrar a evolução da bicicleta de certa forma, então eles tem bikes desde 1903, aí tem alguns modelos alemães de 1940, etc. E aí tem vários, várias bicicletas bem antigas aqui, legal, interessante a forma que eles trouxeram aqui para mostrar a história da bicicleta. E aí, gente, que eles fizeram aqui para mostrar a história da bicicleta de bicicleta de bicicleta de bicicleta de bicicleta de bicicleta. Música Ó, partiu o primeiro teste, rapaz, esse capacete está esquecendo. Gustavo, do Pedal.com, vamos testar aqui. Ele vai testar a full, depois eu vou testar a full, testar a Aldi, esse aqui acho que é a Aldi 40, Aldi 50, não sei. São os quadros novos. Os quadros novos. Vamos lá testar, rapaz, esse capacete está muito bizarro, velho. Então vamos lá. Música Vamos lá, perco o 5% dentro da fábrica. Música Deixar o negócio bem, feitas as técnicas. Uns latão, musiquinha tocando. Pedras, raízes, canilhazinha, mais pedras. Música Música Deixa a galera abrir um pouquinho aí, porque está tenso o negócio. Velocidade está mínima. Velocidade está mínima. Tchau, tchau. Repetimos uma subidinha. Então, demos uma volta, eu dei uma volta com essa, que é a Auge 50, eu imagino, que já está personalizada para o time Corinthians, e agora dá uma volta com a nova full suspension deles, que é a FS900, se eu não me engano o nome é esse. E esse capacete segue, chique, viu? Vamos lá, começando o pedal com a nova full, está pegando uma corrente aqui, então está esse barulho meio esquisito. Agora, assim... Rapaz, é que ela não tem muito bob não, viu, na hora que você pedala. Taca as vitas. Rapaz, é que é isso. Rapaz, 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 rapaz. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Então, mesmo na hora que você pedala em pé, ela trabalha muito pouco. Então, sim, a geometria dela é um pouco tradicional, digamos assim, do cross-country. Com a caixa de direção bem... deixa eu passar rapidão... Angulada. Então, tem 70 e meio, se eu não me engano. É uma caixa bem fechada para os padrões modernos, mas... Do ponto de vista de performance, de resposta, de aceleração e etc., ela vai muito bem. Então, nessas retomadas, você realmente não sente a suspensão traseira trabalhando. Vai ficar com... Ela não está com trava de suspensão, então a suspensão está aberta. Só se o barulho está enchendo o saco. Vai ser. Ligaram a irrigação? Ligaram a irrigação aqui, avisa lá! Agora é com água. Último trechinho aqui que tem uma subida. Forte. Aqui é um dropzinho. Boney hop na raiz. Mais um latão. Chegou. Vamos lá fazer uma análise dupla aqui. Como eu estava comentando com vocês, assim, é muito curto, né? Para você ter uma... É. Análise. É uma volta de 800 metros, mas tem alguns recursos técnicos, digamos assim. Mas eu estava comentando com o Gustavo que a Full, apesar de ser uma frente bem fechada para os padrões de hoje em dia, né? Porque as bikes de Cross-Calm estão indo para 68, algumas com 67,5 de angulação de caixa de direção. Essa tem 70,5, se não me engano. 70, por aí. 70,5. Então é uma caixa mais fechada, então a frente fica um pouco... a bicicleta tende a te jogar para frente, né? Mas é a geometria que era usada até então, né? Até, sei lá, a última geração de quadros era essa de 70 aí da coisa. Eu... Depois vamos ver o que o Gustavo achou. Eu achei a bike boa, com uma boa retomada, principalmente por essa questão da suspensão traseira trabalhar muito pouco, né? Você não... É. Bem pouco movimento, embora a gente não tenha feito sag na suspensão para saber certinho, certinho. Se ela não está muito cheia... É, pode ser que ela esteja muito cheia, mas pareceu que ela está bem pouco bob. É, então na hora que você retoma, que você pedale em pé, você não sente a bicicleta quicando. Então, uma bike com certeza tem uma boa... Ó, café na trilha, aparecendo rapidamente. Mas então, tem uma resposta boa. É que é um circuito muito rápido, você só fica parando e acelerando. Então, testou a full, Fernando? Testei. O que você achou? Eu achei que a bike soa muito, cara. Soa? Tem nada a ver com os 40 graus que estão aqui. É culpa da bike. Mas aí, o que você achou? Não, bike esperta. Ela é bem macia. Eu gostei de andar nela na trilha, porque normalmente o circuito fechado, a bike full, ela é mais agarrada. Mas ela responde bem, anda bem nos obstáculos. Mas a high tail, não sei se é por causa do tipo de circuito também, responde mais rápido. Então, assim, tem que fazer outros testes, maratona e tal. Tá bem interessante. É, eu achei a full, eu me encaixei melhor na full. Achei ela um pouco mais comprida. Tô mais acostumado com o bike um pouco mais longa. Eu gostei mais. Achei a hard. A geometria deles é mais pequenininha mesmo. É, eles tem uma geometria mais... Mas enfim, geralmente um dos problemas da full é justamente essa questão do bob. Então, que o bob é o que na hora que você pedala, a bicicleta fica fazendo assim. Boa retomada, pro circuito que tá aqui foi bem. Aí tem que ver se às vezes em locais que tem muitas valas, pedras maiores, etc. Se às vezes a questão da angulação de cada direção não vai dificultar um pouco. A gente tem que compensar na técnica. Mas... Pro que deu pra observar aqui, foi legal. Vamos ver se a gente testa algumas bikes mais básicas também. Pra passar um feedbackzinho pra vocês, que vocês gostam. Vamos lá. O teste agora vai ser com a bicicleta Auges 700 de alumínio. Que está com o banco um pouco baixo. Mas... Vamos lá. A volta é bem curtinha, então tá de boa. Acho que o pneu traseiro tá furado. Vamos lá. Um jumpzinho aqui. Ela já vem com o grupo Eagle. Só não sei se é o NX ou se é o GX. Passando aqui pelo Soul Starter. Lá estão... Vou deixar o grão da grupo aqui. Vou deixar o que eu vou pegar aqui. Tá aqui, né? Vou refazer esse trecho aqui Porque O ritmo ali estava meio diferente Não estava dando para fazer as retomadas direito Vamos Vamos Pasou A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O FREIO Não funciona tão legal E aí Obrigado. Vamos lá, Pompero de carbono, bike de gravel. Começa o jump. Essa bike, ela tá com o pneu bem mais largo, que é a versão do ciclo-cross. Ela é realmente uma versão de gravel. Gravel é uma bike de estrada um pouco mais capaz. Aqui na parte da Brita, tá? Um pouquinho mais de... Bora! Bora, Brita! Como é essa? A Brita dá um pouco mais de trabalho. Aqui as pedras. Dá trabalho também. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Mais madeira. Mais umas anilhas. Rock Garden. Boa! Beleza. Legal, bicho. Ela tá melhor de andar aqui ... do que a do que a ciclocross aqui tem uma parte com um dropzinho com a esquerda o freio está funcionando bem também o pneu é mais largo a marcha mais velho para fazer a subida um 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 Segunda volta na Gravel, a primeira foi com a Gravel de carbono, agora essa daqui, que é a Pompero de alumínio, eu até preferi essa daqui do que a Flanders, que é a versão do Cyclocross deles, porque a Gravel o pneu está mais largo, o freio está funcionando melhor, a relação de marcha está mais leve, a opção de um circuito travado assim, que tem as subidinhas, gostei, vamos lá, agora a de alumínio, versão de alumínio da de Gravel deles, que é a Pompero, simbora, vamos lá, agora Pompero de alumínio, alumínio, E o seu modo dele é na describe? Perdida! Primeira rampa, foi! Segunda rampa e duasåta! aqui o Gustavo tinha deixado o pneu mais murcho um pouquinho, muito obrigado Gustavo te agradecendo pelo pneu murcho tá bem melhor o pneu vamos lá, anilha, pedras bora, eita porra outras anilhas foi, rock garden raiz, a porra topada na raiz você não enxerga a raiz direito mano corrinha indo para a rampa tampinha animada drop oi rapa bom, então mais três voltas primeira delas com a full nova acompanhando os meninos de gravel e segunda volta com a bike de carbono de gravel e por último com a pompero de alumínio gravel também a bike de gravel eu achei ela melhor até para esse circuito aqui do que a de ciclocross lembrando a diferença, a bike de ciclocross é uma bicicleta específica uma bicicleta específica para a prova de ciclocross a bike de gravel não é uma bike de estrada mais capaz um pouco, então é uma bike feita por andar no asfalto mas com capacidade de andar na terra mas para cá, circuito muito travado a relação dela está melhor então a relação com marchas mais leves então melhor para fazer a retomada, a ciclocross está um pouco mais pesada a diferença de alumínio com carbono por mais que a bike de alumínio estivesse com pneu mais murcho o carbono absorve muito melhor as vibrações então você sente a bike mais confortável mas foi bem divertido a voltinha aqui com as bicicletas foi bem legal então é isso, bora comer beijo para vocês galera, só encerrando rapidamente o vídeo aqui eu ia, como vocês viram, eu não coloquei muitas imagens das bikes completas que eu ia colocar o link aqui na descrição para o site da Audax para que vocês pudessem ver os detalhes só que ainda não está a linha 2020 não está disponível no site deles ainda mas de qualquer forma assim que estiver disponível eu pego, posto aqui de novo que eu tenho mais um vídeo para fazer sobre a visita na fábrica deles e aí eu coloco a descrição das bikes lá mas de qualquer forma está aí os testes já vou publicar o vídeo mesmo e aí depois vocês veem os detalhes da linha quando sai no site eu aviso aqui vocês beleza? é isso imagens do jantar lá depois e aí vinheta e acabou valeu! tchau 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 tchau